Quero ler aqui uma carta amplamente divulgada na imprensa do ex-deputado e ex-secretário de Saúde, Ricardo Moura, que eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa. Diz a carta, queridos maranhenses e estimados padres, pastores, religiosos de todas as igrejas e credos, é impossível guardar silêncio quando vemos o Maranhão se afundar numa administração desastrada. Sobre tudo, sobre o que nos move é a crença naquilo que acreditamos ser o melhor para o Maranhão. Minhas ações durante toda a minha vida pública foram baseadas na verdade e na seriedade. Quem me conhece mais de perto sabe disso. As loucuras de Flavidino ultrapassaram todos os limites. A busca pela reeleição faz com que ele transgrida as leis e os valores. Nada o detém. Só que agora ele se superou. Se na história política do Maranhão já se viu de tudo, com ele estamos assistindo coisas inimagináveis. Imagine um louco num carro desgovernado, sem freio, numa ladeira e verão Flavidino a frente da máquina pública. O déficit primário apurado pelo Tesouro Nacional já alcança 1 bilhão e 100 milhões. E o IBGE constatou o aumento da pobreza em todo Estado. Não satisfeito, saqueou os cofres do Pundo da Previdência, que garante o pagamento das aposentadorias dos funcionários do Estado. E tudo porque não admite poder perder o poder sob nenhuma hipótese. Agora, no ápice do delírio, criou dezenas de cargos comissionados para nomear pessoas estranhas aos quadros da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros para ocupar os postos de capelães. Sem concurso público, pessoas estranhas, a carreira militar e policial, como padres e pastores, serão nomeados nas patentes de coronel, tenente-coronel, major, tenente, para prestar, segundo Flavidino, assistência religiosa aos integrantes do sistema de segurança estadual e aos presos do sistema de administração penitenciária. Será que se lembrou dos espíritas, dos budistas, dos umbandistas? Conheço e sei de centenas e centenas de padres e pastores que se dedicam aos presos, enfermos, dependentes de drogas, pessoas com problemas mentais, sem receber nada em troca por todo o Maranhão. Por que não as nomear também? Fazem isso como profissão de fé, de graça, como parte de suas atividades religiosas e espiritual. Agora, sem concurso, sem cumprir anos de intertícios para promoção, iremos ter padre nomeado como coronel da PM, ganhando mais de R$ 16 mil por mês, usando farda ao invés de batina. pastor-tenente-coronel dos bombeiros, fardados, sem o tradicional terno e gravata, ganhando mais de R$ 14 mil por mês. Todos estranhos aos seus quadros, escolhidos a dedo pelo governador, filiados aos partidos políticos que o apoiam. Essa insanidade está comprovada num discurso de Flávio Dino, repleto de crimes eleitorais. O PRP fará uma representação junto ao Ministério Público Eleitoral e Estadual contra Flávio Dino, por mais este abuso. Todos querem e exigem eleições limpas. Uma administração proba, vença quem vencer, desde que através do voto livre das pessoas. Useiro e vezeiro em programas e ações com o objetivo de cooptar votos, comprar políticos e seus partidos. Dessa vez, Flávio Dino se superou, perdeu a noção da decência e da realidade. Um governo decente, eficiente e ciente dos seus deveres para com as pessoas fragilizadas, deve ter programas institucionais juntos às entidades religiosas para incentivá-las financeiramente, a fim de auxiliar o Estado a prestar assistência que lhes dê conforto e dignidade. Jamais beneficiando líderes e religiosos dessa forma apenas para buscar votos, vincular religiosos a um partido político em detrimento da fé e do apoio aos milhares que realmente necessitam de um amparo para prestar bons serviços às pessoas que precisam de apoio espiritual. Se as polícias, civil e militar, o corpo de bombeiro e a administração penitenciária precisam de capelantes, em seus quadros só há um meio, concurso público. O resto é política e não pode ser aceito, diz o ex-secretário e o ex-deputado Ricardo Moura, mas eu também queria aqui...